Continue dormindo mais profundo ainda, profundo, sinta e faça o que eu te peço. Sinta-se agora de férias numa praia espetacular, você totalmente dormindo profundamente. Sinta-se agora o barulho do mar, o barulho das ondas, muito relaxante. Sinta-se agora o cheiro do mar que te acalma e te deixa mais tranquila ainda. Continue ouvindo a minha voz profundamente. Relaxe, ótimo. Sinta o sol aquecendo todo o seu corpo. E você, dormindo mais profundo. Profundo. Ótimo. Continue dormindo profundamente. Sinta todo o seu corpo. Totalmente relaxado. Sinta agora uma paz profunda. Sinta agora uma paz celestial. Invadindo toda a sua mente. Todo o seu corpo. Tchau. 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 Tchau.